Tô perdido se quer me namorar Sou solteiro e perdendo casa Neste sábado estou louco pra te ver Vou pro baile e espero te encontrar Decidido já está meu coração Dê seu beijo, não vá dizer que não Neste sábado estou louco pra te ver Vou pro baile e espero te encontrar Sexta-feira, só me liga Eu sou louco e acho pouco só te ver Dançaremos noite inteira Quero ver contigo de amanhecer Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Quero me namorar do terceira dimensão Música bonita do passado Mas a música que marcou muito E o pessoal vem pedindo Música legal, ok? Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música é muito fácil Ela é feita no tom de si bemol original Ela começa aqui Si bemol Aí repete novamente Música É bem simples Bem tranquilo E a parte aqui da mão esquerda Então si bemol a gente pega dessa forma Fica mais fácil Aí E o fá Voltou pro si bemol E aí repete de novo Música Na parte cantada vai pegar também o mi bemol Que a gente pega ele aqui Esses três teclas aqui Tá no si bemol O dedo do meio fica na mesma Esse vem aqui E esse bk Também vem uma pra cá Então esse fica o mi bemol Assim fica fácil Eu tô usando o ritmo de kachaca nessa música Original Ela era uma marchinha lenta Antigamente eles gravavam as marchas Principalmente terceira dimensão Corpo e alma JN Gravava as marchinhas mais lentas Nesses ritmos Mas hoje dá pra fazer em kachaca Que fica muito mais bonito E quer dizer Não é original como antigamente Mas fica numa versão Mais atual e bem legal Assim né Ok Então o ritmo de kachaca Ou se não pega uma marchinha E diminui o tempo dela Até chegar No tempo Eu tô usando o tempo Eu tô usando o tempo aqui 110 Tá Então se você Se você Programa o seu teclado E o tempo 110 Vai dar esse tempo aí Que é o tempo da música Ok Então esta é a videoaula De hoje Tchau 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 Tchau